Oi, meu nome é Sara e eu sou aluna da primeira turma de Administração Pública da FGV, Escola de Políticas Públicas e Governo em Brasília. Bom, eu escolhi cursar Administração Pública pelo simples fato do curso de tudo que eu mais gostava, gestão e setor público. Se você gosta de gestão governamental, se você gosta de administração, se você gosta de administração tanto para o primeiro quanto para o terceiro setor, até para o segundo mesmo, o curso é bem amplo e te oferece várias áreas para você atuar dentro do mercado de trabalho. Eu escolhi a FGV e a PPG pelo simples fato da FGV ser uma das melhores instituições de ensino do país, reconhecida internacionalmente e por ser a melhor em Administração Pública. Além de que a FGV tem o objetivo de formar profissionais para que eles atuem em áreas estratégicas dentro do setor público, para que eles possam melhorar o futuro do Brasil e trazer projetos inovadores impactando a sociedade. Isso é muito interessante e é muito alinhado com o pensamento que eu sempre tive para minha profissão, querer impactar no futuro do Brasil. Minha experiência acadêmica está sendo maravilhosa, minhas expectativas pessoas já eram altas, mas a FGV me surpreendeu muito, o curso em si me surpreendeu demais. O curso tem muitos pontos positivos, a gente tem professores incríveis, extremamente qualificados, extremamente atenciosos. A direção e a coordenação também são muito atenciosos com a gente, a gente é muito ouvido. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dos alunos, para o desenvolvimento do curso em si e da instituição de ensino. Isso tudo foi e é muito importante para que toda a turma se desenvolva e consiga caminhar junto para atingir o nosso objetivo maior. E eu acredito que a FGV traz muitos benefícios para os alunos. O curso está localizado em Brasília, que é o centro político do nosso país, o que possibilita que os alunos tenham uma interação muito maior e muito mais direta com o setor público e com todas as decisões políticas e governamentais do nosso país. A gente tem a possibilidade de fazer um intercâmbio para fora do país, em outras universidades incríveis pelo mundo e a gente tem a oportunidade também de fazer um intercâmbio na Escola de Administração de São Paulo, da FGV. Isso tudo acrescenta muito nos valores que a FGV quer passar para a gente, no desenvolvimento da nossa liderança e no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. No curso de administração pública da FGV e PPG, a gente aprende muito a tratar e lidar com problemas concretos de uma forma inovadora para impactar de forma positiva a sociedade como um todo e todo o setor governamental do nosso país para melhorar o futuro do Brasil. É isso. Eu não poderia estar mais feliz dentro da instituição e dentro do curso. A gente tem uma interação muito legal com os outros alunos. Todo mundo trabalha junto para que a gente possa melhorar o futuro do nosso país e desenvolver a nossa liderança.